Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse vídeo, eu quero falar com vocês sobre oferta, o que é uma oferta, como que ela funciona e eu quero tirar alguns mitos também, desvendar para vocês alguns segredos da boa oferta, por que a oferta precisa acontecer. Então vamos lá, fica comigo nesse vídeo, assiste aí que você vai gostar desse conteúdo. O que é a oferta? Oferta é você ofertar alguma coisa, tá? Quando você trabalha com vendas, não importa se é produto, se é serviço, você está ofertando alguma coisa. É claro que quando você está num contexto de loja física, você está ali dentro, a pessoa já sabe que aquilo é para comprar. Mas quando você está aqui em rede social, você precisa ter o momento da oferta, você precisa aprender a fazer isso e precisa fazer isso com a mínima vergonha, de preferência sem vergonha nenhuma. Primeiro porque você não está vendendo, você está transformando vidas, você está ajudando pessoas com o teu produto, teu serviço. Quando isso na sua cabeça fica claro, você perde a vergonha de ofertar, tá? Ofertar é oferecer. Oferecer não necessariamente precisa ser com desconto. Você pode oferecer o produto no valor que ele realmente tem, no preço que ele realmente tem, tá? Então, vamos lá. Algumas coisas precisam estar bem claras para você que vende aqui no Instagram. Primeiro, você precisa aprender a construir uma oferta e oferta não é produto, tá? O produto pode ser maravilhoso, pode ser super bom para a tua audiência. Mas se você não souber ancorar esse produto em preço, em valor e trabalhar a oferta, ele tende a não vender ou vender bem pouco. Isso faz com que a taxa de conversão seja baixa. Simone, o que é taxa de conversão? Vamos lá, eu vou explicar. Conversão é venda, quando a gente fala em marketing, tá? Quando a gente fala em conversão aqui de vendas, eu estou falando. Pode ser a conversão de outra coisa, ou seja, converter é a pessoa fez o que você gostaria que ela fizesse, tá? Mas vamos falar especificamente aqui em vendas. Então, a gente pensa aqui, conversão, tá bom? Como que eu vou medir a minha taxa de conversão? Você mede para o percentual. Se 100 pessoas viram a sua oferta, 2 compraram, o teu percentual aí de taxa de conversão está em 2%. Se 5 pessoas compraram, 5% e por aí vai, tá? Quanto melhor tiver estruturada a tua oferta, maior é a sua taxa de conversão. Por que que acontece isso? Porque as pessoas precisam, primeiro, enxergar valor no seu produto. O valor ela enxerga a partir do ponto que você mostra uma transformação para ela. Então, a minha primeira pergunta para você é, qual transformação o seu produto causa na vida daquela pessoa que comprou o seu produto? A pessoa comprou e o que aconteceu com ela depois? Qual foi o benefício que aconteceu depois? Muitas pessoas não sabem, talvez você saiba, mas a maioria das pessoas não sabem construir esse tipo de argumentação de venda aqui no Instagram, tá? Ou em qualquer outro lugar, principalmente com vídeos, tá? Vamos lá, segundo ponto que você precisa pensar além da oferta é como você vai apresentar essa oferta que você está fazendo por um tempo, tá? É importante que tenha escassez em toda oferta. E o que é escassez? Escassez é ter um tempo para aquela pessoa comprar ou não de você, tá bom? Então, assim, a escassez pode ser de tempo, então até um determinado tempo você está vendendo aquele produto ou não. Pode ser de quantidade, se você trabalha com peças de roupa, acessórios de moda, enfim, você trabalha com quantidade. Já existe ali uma escassez, só que se você não fala, fica meio que despercebido. Mas se você traz isso como um argumento da tua venda, você fortalece a possibilidade de converter mais rápido. E é importante trazer isso para o seu cliente, para o seu consumidor, porque às vezes o que acontece é que ele pensa que está ali disponível para ele comprar a qualquer hora e qualquer momento. E de repente não está. Talvez você tenha um produto que está sempre disponível, ok. Mas eu sei que muita gente aqui, principalmente quem trabalha com peças de roupa, peças de acessórios de moda, ou mesmo quem trabalha com serviço. Existe uma escassez, tá? Se você presta o serviço, você não tem como atender um milhão de gente, tá? Então, quantas pessoas você tem condição de atender? Primeira coisa, você tem que pôr no papel. Quantas pessoas você já está atendendo? Porque você está ali doando o seu tempo. Então, quando você vai fazer uma ancoragem de venda para esse serviço, você tem que dizer a quantidade de pessoas que você vai conseguir atender e quantas vagas você tem ainda liberadas. Percebe que quando você consegue trazer argumentos de venda, a tendência é que a pessoa que está aí do outro lado do teu Instagram, ela consiga entender melhor o que você faz, para quem você faz, quanto tempo que ela tem para se decidir e o valor que ela percebe na transformação que o teu produto traz. Percebe isso? Se você não tem essa ancoragem toda, se você não tem essa comunicação de venda, fica muito mais difícil vender. Essa é uma das questões que a gente vai até fazer um vídeo, que é uma questão que me trazem muito. Coloca o preço ou não coloca o preço? Depende. Se você tiver uma boa ancoragem, uma empresa que já funciona, que tem um bom nome, que está vendendo super bem, você pode até pôr preço. Ou se você também não tem uma pessoa específica ali para ficar respondendo as pessoas. É melhor que você coloque preço do que você ficar sem colocar preço e também sem atender. Isso é fato e eu acho que isso é claro para você. Mas a questão é, a partir do ponto que você coloca preço, você não tem mais tanta condição de ficar criando ancoragens, conversando com as pessoas, se relacionando com elas. Eu não estou dizendo que é certo ou errado colocar preço. Você tem que escolher, no momento da sua empresa, o que vale a pena nesse momento aqui que você está vivendo, tá? Às vezes, no momento, você não vai colocar e depois você coloca. Enfim, quem tem que resolver isso é você como dono da empresa. E levando em consideração que alguns seguidores vão reclamar? Vão. Mas tem gente que reclama com preço ou sem preço, tá? A questão é como que você vai administrar melhor a sua oferta. É com preço ou é sem preço? É fazendo um vídeo de vendas? É fazendo live? É fazendo stories? Fazer no GTV? Mas você precisa, sim, trazer para os seus clientes, para os seus seguidores, uma comunicação de venda, ok? Bom, se isso te interessa, eu tenho um treinamento específico que chama oferta irresistível. Como construir oferta? Como construir ancoragem de venda? Quais são os elementos da oferta? Qual a diferença de valor e preço? Como fazer o seu cliente ver mais valor do que preço? E tudo isso aí está disponível para você nesse treinamento online. Esse treinamento, ele fica ilimitado para o seu acesso durante um ano. E nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, ele está com uma promoção especial da Semana do Consumidor. Então, se você quer esse treinamento, se te interessa, me chama aqui no direct ou chama a minha equipe na educação-digital.com e fala que você quer esse combo. É o combo Instagram para negócios junto com oferta irresistível, ok? Um forte abraço, então. A gente se vê por aí. Tchau, tchau!